Foram dois anos grandiosos no Goiás, quando eu saí do Goiás, quando o Santos me comprou do Goiás, a gente tinha conseguido a classificação para Libertadores, para o Goiás foi um fato inédito. Assim que cheguei no Santos, a gente conseguiu ser campeão paulista, fazia 21 anos, se eu não me engano, não era campeão paulista, a gente conseguiu também no outro ano já ser bicampeão, então acho que foi um período bem legal até eu sair do Brasil, eu acho que é uma experiência bem grande que eu tive nesses dois clubes. É, eu cheguei na verdade com carinho, uma pressão muito grande, até porque quando eu cheguei havia saído o Giovanni, o Luizão e o Pitbull na época e o Giovanni uma lenda no Santos, né? E eu cheguei como substituto, então foi uma pressão muito grande, mas eu creio que a adaptação foi boa, o meu trabalho foi bem feito e eu acho que isso os torcedores demorou um pouquinho para reconhecer por tudo isso, mas eu acho que reconheceram e eu tenho um carinho muito grande pelo Santos também. Eu tenho o objetivo de jogar pelo menos mais duas temporadas, né? Na verdade eu me sinto bem, tudo fisicamente, eu tenho esse objetivo, mas não sei. E também depois, quem sabe, seguir uma carreira de treinador, mas aqui, né? Aí não sei, o Deus aqui sabe. Tchau!